oi gente vou mostrar pra vocês aqui hoje nosso pé de chuchu que a gente tem aqui a gente plantou e agora que ele tá ficando bonito também verdinho deu uma chuva boa tô aqui com barulho da cigarra cantando lá na tá com os broto bonito ó ele gosta de dar mais agora assim mais no época de março pra frente que ele dá caso que no verão é muito sol quente é uma semana sem chuva ele já cai todas as flores e todos os frutinhos pequenos que tem aqui tá meio rasgada as folhas que outro dia deu pedra aqui as folhas de chuchuzeiro rasgaram pedra de granizo tá cheio de flor pra dar o fruto chuchuzinho cheio de abelhinho aqui também nas folhas olha que encontrei aqui embaixo chuchu já daqui uns dias já dá de apanhar quase bom mais outro ó cheio de flor cheio de abelha abelhinho tá cheio de flor 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 Olha os insetos polinizando, as abelhinhas. O sol tá meio claro, daí não é muito bom pra filmar quando solte muito sol. A gente fez uma parreirinha pra ele, colocou um palanque, um arame, ele sobe na flor, inclusive ele vai ter bastante, aqui debaixo tá cheio de flor e abelhinha. Tá cheio de flor. Tchau. 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 próximo